Oh, olá. Há um tempo atrás eu decidi fazer um vídeo um pouco diferenciado, que seria na verdade um perguntas e respostas. Só que com um personagem muito querido pelas pessoas de um curta que eu fiz. Que seria eu mesmo, com 20 anos de idade. Por isso que eu estou falando assim. Eu tento dar uma voz um pouco mais obscura para o eu mesmo de 20 anos. Que mer... Porém hoje finalmente eu vou responder as perguntas. E esse vídeo só está saindo agora por causa que eu fiz uma enquete no meu último vídeo. Que caso você não tenha visto, vai aí na descrição que ele vai estar aí. É um vídeo muito legal, é uma animação, é interessante. Veja lá, você vai gostar bastante. Mas enfim, vamos responder as perguntas que vocês mandaram. E que personagem de mer... Pablo R2002. Hashtag Ali20 responde. O Relâmpago McQueen... Marquinhos? Relâmpago Marquinhos. Tem que ser Marquinhos, senão eu não aceito. Paga seguro de carro ou seguro de vida? É uma pergunta muito fácil. Muito, muito fácil na verdade. É lógico que ele paga seguro de vida. Quem deve pagar seguro de carro é a pessoa que dirige ele. Será que tem alguém que dirige ele? Será que na verdade o cérebro do Relâmpago Marquinhos... Marquinhos? Que é mistura de Marquinhos com Marquinhos? Será que na verdade o cérebro dele seria um ser humano? Será que na verdade o Relâmpago Marquinhos realmente é um carro? Será que na verdade não seria tudo uma forma da Disney passar uma história muito incrível por trás de carros quando na verdade se trata de humanos? Teorias, teorias mistérios, mistérios no YouTube. Me desculpe, eu me deixei me levar. Fã do Ali Ventura. Ali, por que você é tão maravilhoso? Eu não sei. Vamos perguntar pra ele. Ali, por que você é tão maravilhoso? Você que é maravilhoso, rapaz. Eu não. Para. Você que é maravilhoso. Não, não. É você que é maravilhoso. Para. Não, não. É você. Não, não. É você. Ah, para. Dá um beijo aqui. Vem aqui, vem aqui. É Nicky! Shadow. Hashtag Ali20 responde. Como é ser morto por você mesmo? Primeiramente, eu não morri. Tanto que se vocês verem o curta, eu apareço na porta, caído no chão, mas depois eu sumi. E outro que também não tem como me matar, entre aspas, porque eu sou a morte. Então, meio que matar a morte, não sei se dá muito certo. Dors Retro. Ali20. Cadê os curtas, kk? Bom, não seja por isso. Aqui vai um curta. Fim. Foi um curta. Foi bem curta, na verdade. Bem, bem... Essa aí foi a piada. Essa foi a piada. Essa foi a piada mesmo. Essa foi a piada. Henrique Anton. Hashtag Ali20 responde. Qual o seu jogo favorito? Bom, dessa vez eu não vou zoar com a cara de vocês. Vamos fazer um bagulho meio, né? Eu faço piada em todas as perguntas. Então, esse eu vou responder na seriedade. Para realmente as pessoas gamers que querem saber. O meu jogo favorito é... Lucas Oliveira. Iaaaaaah! E? Ali. Beleza? Iaaaaaah! 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 Beleza, Lucas Oliveira? Como é que vai a sua vida, mano? Eu tô tranquilo, mano. Eu tô tranquilo, tá? Na boa. Iaaaaaah! Iaaaaaah! Iaaaaah! Ali, beleza? Iaaaaaah! Felipe Almeida. Alien. Como eu peso uma menina em namoro? K. PS. Você namora? K. É, eu não namoro. E geralmente, assim, pra você pesar uma menina em namoro, velho Você tem que levar ela, sei lá, numa farmácia Ou você pode comprar uma balança também Também serve aí Você pode pesar ela normalmente, velho Priscila Graço Hashtag Ali20 responde A terra é plana? Na verdade, eu nunca acreditei muito nisso Só que esses dias eu estava rondando na internet E eis que em um comentário de um vídeo Eu encontrei a explicação Eu não lembro qual é o comentário que eu vi isso, velho Porque senão eu tiraria a print pra vocês verem a genialidade desse ser humano Mas a teoria é a seguinte A terra é plana? É lógico que a terra é plana Por isso que ela se chama Planeta Se ela fosse redonda, ela se chamaria Redondeta Muito obrigado, sujeito anônimo que comentou isso no vídeo Muito obrigado mesmo Rubens Godoy Hashtag Ali20 responde Ali, você gosta de suco de laranja? E como você pretende chamar seus fãs? Tipo, alizinhos? Eu gosto de suco de laranja Eu gosto Eu gosto Gosto de suco de laranja Gosto de suco de laranja É, como é que eu pretendo chamar meus fãs? Pode ser suco de laranja também Suco de laranja também Então pode ser tudo Suco de laranja Suco de laranja também Tarmac Orange BR Se eu não gosto de pessoas que tem preconceito Eu tenho preconceito contra pessoas que tem preconceito? Bom, se você não gosta de pessoas que tem preconceito Então quer dizer que você tem um preconceito contra pessoas que tem preconceito Então você tem preconceito contra pessoas como você que tem preconceito Porque se a pessoa tem um preconceito sobre as pessoas que tem preconceito A pessoa também não gosta de si própria Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus, por que eu escolhi fazer isso da minha vida, velho? Ai, meu Deus Saiu o vídeo? Muito obrigado a você que assistiu, é isso aí Eu não vou finalizar o vídeo ainda, peraí, fica mais um instantinho Mais um instantinho ainda Deixa o like aí embaixo e se inscreve no canal, ok? É isso aí, uau Você que tá durando até o final do vídeo, velho Eu quero dar um anúncio pra você Eu vou pra BGS Eu vou estar na BGS, todos os dias na BGS em São Paulo É isso aí, muito obrigado por ter esperado Me despeço de você e até o próximo vídeo, tchau